Penalte cobrado por Jacaré em título do Bahia, desagrada Renato Paiva e treinador fala sobre hierarquia e tem mensagem de despedida de jogador do Bahia que está indo para o futebol de Santa Catarina. Tudo isso e muito mais aqui no Seu Tricolor. Fala, nação Tricolor, tudo belezinha? Bruno Queiroz na área. Estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal, dessa vez trazendo polêmica. O treinador do Bahia está desagradado com a cobrança de pênalti de Jacaré, falou sobre hierarquia, também trazendo mensagens de despedida do jogador Douglas Borel. Mas antes de mais nada, eu gostaria de contar com o seu apoio e com a sua contribuição, deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que sai aqui no canal do YouTube do Tricolor. Lembrar também que a gente está no Twitter, está aqui embaixo, aparecendo aqui. Arroba Tricolor. Vai lá no Twitter que você vai encontrar conteúdos exclusivos a respeito do Esporte Clube Bahia, notícias e uma interação com a gente mais dinâmica. Então, se você curte o nosso trabalho, vai lá também nessa rede social que a gente está crescendo bastante por lá. Tá bom? Galerinha, lembrar também das nossas lives. Hoje a gente tem live dando prosseguimento ao nosso modo carreira. Ontem começou uma arrancada para a gente sair da zona de rebaixamento e permanecer o Bahia na Série A. Vamos ver como será a sorte do treinador Pastor hoje. Então, 5h30 da tarde você tem um encontro marcado aqui no Tricolor 1, tá bom? Ative as notificações do YouTube para que quando a gente comece a live você possa ser notificado e colar com a gente nessa aventura. Tá bom? Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui, né? O jogador Douglas Borel, que está de saída do Esporte Clube Bahia, postou uma mensagem de agradecimento e despedida. Nosso querido amigo Marcelo Viana, através da sua conta no Twitter, trouxe aí o que falou o jogador na sua conta do Instagram. Hoje me despeço do lugar que foi minha casa desde os 13 anos. Sou aí, chorei, vibrei, tive momentos maravilhosos, outros nem tanto, mas uma coisa nunca me faltou, o amor, o respeito por essa camisa e o máximo de dedicação no meu trabalho. No Bahia, pude realizar o meu sonho de ser profissional, entre tantas outras coisas. Pude conquistar o acesso à Série A e também o Bahia não. Saio com o sentimento de gratidão a todos os funcionários, a nação Tricolor e todos os envolvidos no meu dia a dia durante esses anos. Agora é hora de dar um novo passo e buscar novos desafios. Gratidão, Bahia. Até logo. Tá aí, esta é a mensagem do querido Douglas Borel, que vai atuar a Série B aí pela equipe da Chapecoense. Uma mensagem, eu senti um tom de despedida definitiva, né? A gente sabe que Borel, ele foi emprestado até o final da Série B, né? Não sabemos se tem opção de compra no contrato, né? Ao final da Série B, mas foi uma mensagem com tom, assim, muito definitivo. A gente espera que o jogador possa evoluir lá na Chapecoense, né? A gente sabe que aqui no Bahia ele não teve tantas oportunidades assim, a paciência da torcida era muito limitada com ele e como é com todos os jogadores da base, né? Então, espero que em outro clube ele possa, de fato, aflorar seu futebol e, quem sabe, render até uma venda para o Esporte Clube Bahia. Esses são os votos que ele faça uma Série B incrível pela equipe da Chapecoense e continue evoluindo na sua carreira. Boa sorte, Borel. Galerinha, vamos seguir a nossa pauta aqui, né? Dessa vez agora para falar de Renato Paiva. Renato Paiva, que não gostou de Jacaré ter cobrado o pênalti na final do Campeonato Baiano, né? Citou ali, há uma hierarquia, segundo o treinador. O Bahia já vencia a Jacu e Peixe por 2x0, né? Quando o árbitro Diego Pombolopez marcou um pênalti em Biel. O jogo já estava resolvido e, com isso, despertou a vontade de Jacaré bater aquele pênalti, né? Jogador aclamado pela torcida tricolor, estava com cabelo azul. Inclusive, na coletiva, Renato Paiva citou, né? Não falou o nome dele. Falou o senhor de cabelo azul, né? Porque Renato Paiva tinha dado orientações ainda no campo, né? Para que a penalidade máxima fosse cobrada pelo camisa 29, né? Que seria o Ricardo Goulart. Ele diz, e aí o Jacaré também em entrevista, né? A rádio Itapuã FM falou o seguinte, pedi para cobrar. Fico grato aos meus companheiros que me deram a oportunidade. Muito feliz com o título. E aí tem um momento que Jacaré, Canu e outros jogadores do Bahia foram dar um banho de gelo, né? De água gelada no treinador Renato Paiva enquanto estava na sua entrevista coletiva. E aqui a gente tem um momento que Renato Paiva cita a sua indignação por Jacaré ter batido aquele pênalti. Vamos jogar aqui na tela para a gente assistir juntos. Joga na tela. Está na tela, papai. Ah, é muito simples. Trajetória, carreira. Goulart é um senhor do futebol. Tem uma trajetória notável. É um ídolo brutal na China. É um ídolo no Brasil. E eu queria muito. Quase tive aqui uma rotura muscular daquilo que corri. Porque queria muito que o Goulart batesse o pênalti. Vou ter esta conversa com o Jacaré. Há uma hierarquia. O Everald já não estava. E da mesma forma que o Klaus entrou, eu queria muito que o Goulart batesse este pênalti. Porque é igualmente um tremendo profissional. É igualmente uma pessoa extraordinária. Tem sido um líder. Tem sido um líder também dentro do vestiário. E, portanto, era por isso a minha pressa para que o Goulart batesse o pênalti. Não foi possível. Foi o senhor de cabelo azul. E essa foi a fala de Renato Paiva durante a coletiva, né? Falando da sua indignação. Queria que o Ricardo Goulart tivesse batido o pênalti. Ele falou até que teve uma fratura, né? Porque correu o campo todo para poder passar a orientação que Goulart batesse o pênalti. Eu acredito, na minha opinião, que ambos tinham o merecimento daquele gol de pênalti. Eu acredito que o Jacaré até um pouco mais, porque contribuiu mais dentro do campeonato, né? Acabou jogando fora da sua posição e, mesmo assim, correspondeu, né? Não deixou de entregar raça à vontade dentro de campo. E nada mais justo. O jogador aí que é aclamado pelo torcedor, jogador folclórico, né? Tido como um dos personagens do acesso do tricolor de aço. E um dos personagens também dessa conquista do título baiano. Batesse e selasse ali com chave de ouro, né? Fechasse com chave de ouro, na verdade, aquela partida. Então, a gente respeita a hierarquia do treinador, né? Eu acredito que é uma metodologia que o Renato Paiva deve seguir, né? Ao longo da sua carreira, mas dentro das emoções, do calor do jogo, né? Não tem como você não segurar essas emoções. E a torcida clamava por Jacaré bater aquele pênalti, uma vez que Everaldo não estava dentro de campo. Inclusive, o treinador citou isso, né? Jacaré assumiu a responsabilidade. Bateu e bateu bem. Bateu firme, bateu no canto. O goleiro até acertou o canto, mas como a cobrança realmente foi bem feita, né? Ele não conseguiu evitar o gol de Jacaré, né? Então, Renato Paiva disse que vai ter uma conversa com Jacaré. Eu acredito que já para o Campeonato Brasileiro isso não deve se repetir. Mas a história foi escrita, foi escrita da forma que foi e eu acho que foi muito bonita, né? Tanto é que a gente terminou aí com a conquista de número 50, poucos times, né? Poucos times mesmo. Porque só Bahia e ABC possuem essa marca dentro dos times brasileiros. Tá bom? Galerinha, se você gostou desse conteúdo, já sabe, né papai? Tá aqui, ó. Deixa o dedo no like. A gente tem uma meta de 200 likes por vídeo. Vamos tentar bater. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações. Lembrar que 5h30 da tarde você tem compromisso aqui, papai. A gente tem que sair dessa zona de rebaixamento. Tem live hoje de Motocarreira. Fique esperto e ligado na notificação aí do YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!